A Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana promoveu uma reunião extraordinária e aprovou um projeto de lei do Executivo, o PLS 59 de 2022, que altera dispositivos da lei municipal que dispõe sobre o serviço de transporte complementar de passageiros do município. A proposta recebeu uma emenda aditiva. O projeto vem contribuir com o segmento de transporte coletivo, visto que passa sérios problemas econômicos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Já a emenda número 1, de autoria do vereador Júnior Bucão, acrescenta o artigo 7º à proposição principal, determinando que ficam remetidos e anistiados os créditos tributários constituídos ou não, inscritos ou não em dívida aditiva, Inclusive em face da execução fiscal já ajuizada. Além do presidente Fabiano Ferraz, participou também da reunião o vereador Luiz Eustáquio. E o próximo encontro do colegiado ficou agendado para o dia 7 de dezembro. E o próximo encontro do colegiado. 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 Obrigado.